Fala, minha galera, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, senhores, meus queridos Mais um dia se iniciando aqui com a sua presença, beleza? Mais uma chance pra nós fazer miocion ontem, correto? Vamos relembrar, né? Dá um bom dia aí, galera, pra nós se ver, né? Pra nós se conhecer Vambora Não, peraí, que eu vou fazer smite verde Tá, mano, que eu vou seguir a calda do cara ali Bota um clima de churrasco Ah, ia ter que ser pagode, né, mano? Ó, guardar, 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 deu pra ver Ai, sapeque, hein, mano Se a gente ganhar essa, é pessoal Eu sorteio skin pra vocês Ó o Nautilus ali, é mesmo? Queria mandar o Gragas, né? Bom, primeiro é do dia, hein, galera, Fiddlesticks Eu acho que falta 60 pontos pra pegar Grão-Mestre Aparentemente vou conseguir pegar a challenge, beleza? Desacreditado por vários E vamos na luta Vambora Cheio de brincadeira Ah, morda esse cara Só um milagre aqui pra ele sair, viu? Foda-se, eu vou gastar tudo Fica teu tryhard Eu quero que se foda E ainda vou smitar com a tapa do cara Será que é muita sacanagem, mano? É meu item, ó, véi Pronto Pronto, agora eu pego o bota Delícia Ó, deixa não, deixa não, deixa não Graba, graba Esse cara tá 24 de farm, hein, mano Ele tá com algumas coisas up, véi Será que é aronguejo? A Camille tá 5, hein, mano Deixa eu ver se eu dou uma pequena atenção pro guerreiro Ó, tô com uma leve sensação de que esse GX mata nós dois Ah, não mais, né? Toma 8 da torre Ó, o 2 dele foi bom Tá com você agora, Camille Nice, garotinho Tiramos o R do guerreiro ainda Ó, eu sei que o Echo deu over, hein, galera Ele foi roubar meus golem e atrasou o recaldeiro Então isso aqui vai tá up, tá ligado? Eu posso tentar roubar isso Pegar nível 6 e matar top de novo, mano Vamos fazer esse mistério Será? Merda, ele conseguiu usar o stun, hein Boa Pô, galera, isso aqui foi... Eu não gosto de reclamar muito não, mano Mas isso aqui não foi meio estranho? Essa aqui foi meio estranha, hein, mano O GX vem andando de retão E o Echo já tava vindo aqui Eu não passei por um art, tá ligado? Os caras sabiam que eu tava ali Pilantra, hein, Echo Vou chutar com você, hein, Echo Explamando ping pro guerreiro, né Bandidinho, mano Vai morrer pra largar de ser bobo, olha lá Mata ele, Lord, ó Pra largar de ser bobo, vai pra base, dog O Zed não apareceu mid O Echo tá aqui, todo... Serenlap, ele, né E eu não sei cadê o Zed, hein, mano A gente joga isso aqui, mano A gente joga, a gente joga Não mais, porque o cara cancelou minha mamada Botafan Caralho, o Yord não é zica Nossa, e o cara cancelou o outro ataque Ai, quase que eu salvei ele, Pete Tá, isso foi ok, velho Caramba, é muito change game o cronômetro, viu, velho Tá, isso aqui foi muito bom Pegamos aqui o Rzinho do Echo Eu não sei se esse cara gastou mais flash ali, né Mas eu vou marcar só isso, meu irmão Guilhermeira tá com receio, né De pedir as contas aí Não conseguir arrumar outro trampo O que vocês falaria, hein, galera Pra Lady Age Mano, eu acho que era bom Antes de você pedir as contas Ter algo no pente, tá ligado, velho Eu acho que seria mais inteligente Você fazer isso, hein Do que só ir de uma vez E tchau, tá ligado Putz, senão vai ter dano, mano Oi, teve, beleza Isso aqui vai dar ruim, hein Salve Vou dar uma sugada aqui, galera Vamos ver o que acontece Gloso Pô, eu queria acompanhar vocês Mas eu preciso prestar atenção no jogo, velho Bom dia, Martinho, receba esse praia, meu lindo Mas em troca tem como lançar o salve do Amumu com Rosinha no final Tem o Jota, seu folgado menor que 3 Pera aí, Pete Esse cara me mata, mano Eu vou dar uma sugada nele boa aqui Foda-se Grabe, grabe Ó Ó Ah, mano, de onde que sai esse Jax, velho Tem um dano legal, mano Ah, Camilo não tem TP, né, mano Valeu fim pudim, mano Ô, Camilo não fez nada, hein, galera Nós campou o cara early game todinho Dei 3 kills pra ele E o Jax tá bagunçando a partida, velho Será que é boneco Diff isso aqui, velho? Lucas da Silva, né E valeu pelo resub com nós aí, viu, Vicky Deixa eu ver se eu faço um milagre aqui, velho Meti o louco, viu, tropa Ai, se a mamada sair até o final, mano Na real é muito counter do meu boneco, hein, velho Pô, o cara tem 3 skills que cancelam a minha mamada Tá maluco Ah, o foda é que agora ninguém consegue ficar contra o Jax nem o Zed, velho E foi minha primeira kill, né, velho Peguei assistência pra caralho, velho Bom, acho que no leite do leite aqui Meu time vai reagir Essa Camilo, pelo menos aí Mano, tô com a sensação, galera Que se eu não agir logo aqui Fodeu, velho Eu tenho que fazer tudo pro meu time Ó, o Yorda também tá agindo Vou dar um daninho nesse cara aqui Só pra ele sentir o movimento Uai, mano, nós não matamos esse cara aqui, não? Força o R dele, alguma coisa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito É, são oito meses, Marquinhos Tamo junto, meu rei Tô esperando o dia que você vai vir pra São Paulo E irmos em um rolê Ô, paizão, o pior é que se pá Mês que vem eu devo ir, velho Se pá, nós temos que sentir o movimento aí Ver o que vai acontecer, né Esse vídeo tá só o suco, poço Já deixa o like e se inscreva E o comentário Oi, pai, o bagulho aí Fazia tempo que eu não Não pegava uma bactéria assim Sei lá, acho que é vírus, né Meu Deus, viado Isso aqui vai dar uma doideira, velho Eu acho que eu aperto um R aqui E seja o que Deus quiser Ué, cadê meu... Ixi, cadê o... Ixi Cadê o C, dog? Nice, velho Que isso Aí, nice, fez um milagre aqui, velho Ainda bem que o Rumble desceu, mano Porque senão esse... Esse Jacks ia matar todo mundo, velho Caralho, o cara tá com o DMR já, viado Pô, mano Por que que essa Camille tá morrendo na side, velho? Eu vou ter que arrumar aqui, hein, mano Ele tá com um cheirinho de questão fazendo battle E só eu percebi isso, velho Ah, de ter feito, hein, mano Os cara fez battle e nem precisou do jungle, mano Que loucura, né, velho? Se o Echo for bem Bob Esponja Ele tenta roubar isso aqui, velho Vamos ficar de olho Não posso pôr a cara de qualquer jeito Bom dia, Martin Manda aquela vozinha pra começar o dia bem Pera aí Mata essa bomba desse Jacks Beleza Mano, os cara é muito troll na solo kill, né, galera? Ó, ele vai voltar aqui, velho Ele vai voltar aqui Tem que ficar aqui Calma, calma Será que o Jacks... O Zed tem visão da sombra? Não sei agora So... Cara, voltando de Warden, velho Olha esse Echo, mano Pagando de gostosinho, velho So... Olha esse Echo, mano Querendo pagar de não sei o que, velho Que porra é essa, dog? O Jackson morreu, velho Se o Jackson morreu é um perigo, velho O Jackson vai morrer? É sério? Please Ah, tá, morreu O TP da Camille chegou agora, todo cagado Tem R, Camille, pra pelo menos dar dois rounds Não tem R, então ela vai só... Uh... Não, morreu Uh... Ela pega ainda? Wzinho? Tá bom Foi o Orphus aqui, hein, velho Olha lá E é papo mesmo, olha lá Tem Matheus, o nick dos caras Se não é Matheus, é Matt Olha lá Ou é Deus A gente vai dar merda, peraí Preciso se concentrar Agora simplesmente me importa Ser melhor que ontem É isso, velho É nóis, pô Vai pra base, amigão Não sei se vale a pena o flash, hein, velho Oh, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ai, velho Eu não consigo me mexer, andar direito, velho Que isso, velho Essa hell vai se fuder esse buraco, velho Meu Deus, velho Muito duro Eu fico full life aqui, velho Falando que eu fico full life, velho Tô falando, peraí Acho que só giva, mano Givar é o caralho, filho Givar é o caralho, filho Chega aí, família Agora me ajuda a sair, né Nice Dá pra emendar a battle, hein, mano Quer emendar a battle? Nossa, Camilo, sucessou lá esse cara Nossa, se eu chegar nesse Jax Nossa, eu cheguei Nossa Pô, guerreiro Acabou, né, velho Fala que aqui acabou Aquela crocância, viu isso, cara Vou dar a base ali que os caras já estão tromando, ó Acho que chama sombra aqui É o aço, hein, mano Comprar pink não e foda-se Marquinhos, quais jungles tão fortes nesse pet novo? Pô, fracassado O pet entrou tem nem 10 horas, dog Fracassado Do que que você tá jogando? Acho que é mil vezes melhor eu te fazer essa pergunta Do que falar uns bonecos pra você jogar E às vezes você não sabe jogar com boneco Do que que você joga? Às vezes você já joga com meta e não sabe, tá ligado? Nossa, olha a brincadeira que meu boneco faz, né, galera Volta aqui, fião Volta Trolei Não vou gastar o furda ainda Não vou gastar o furda ainda Não vou gastar o furda ainda A real, ela... Não deixou o boneco jogar Diana tá boa ainda? Mano, é bom, mas eu não... É bom Fala que é bom Acabou, mano Bem jogado, hein, mano Ó, o outro ali até morto Eu tô contigo Até trolando Vambora, fi Ó, agora é pra ver se os PDL tá... Tá... Fado mesmo não, hein, mano Se liga Deixa eu ver Ó, o Yorda aqui Jogou direitinho Bom Dia 31 Mais uma segunda-feira abençoada após carnaval Amanhã é sexta Como foi o carnaval aí? Ah, velho Pergunta de carnaval, não É... Bom demais assistir isso aqui Tamo junto Murder É... Peguei virose no carnaval, mano Fiquei ruim da barriga Cagando, vomitando, né Fala mais uma vez aí Obrigado pelos beats Bom dia Esquece carnaval Que carnaval Negócio não presta, não Carnaval Negócio não é legal, não Deixa lá, né Tchau, 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 tchau...